MESSAGEM DO DIA ZEBUL FN MESSAGEM DO DIA MESSAGEM DO DIA MESSAGEM DO DIA Era apego. Sabe, outro dia li, em algum lugar, uma frase que me deixou incomodado, mas ao mesmo tempo muito pensativo. Use, mas não possua. Usufrua, mas não se aproprie. Ame, mas não se apegue. Como é difícil quando se trata de afetos. Como é difícil seguir esse ensinamento quando a gente pensa nos afetos. Apesar de soar um tanto frio e calculista, quando compreendemos que usar pode ser bem mais que tratar as coisas como descartáveis. E sim, valorizar o momento presente com sabedoria, pois os momentos também passam. Entendemos que o uso das coisas e das pessoas no momento em que estão conosco é a única forma de possuir, ainda que por instantes, o que amamos. Use, estando presente com a mente, o corpo e as emoções. Use, usufruindo a presença. Use, prestando atenção ao momento em que aquele encontro é real e possível, pois tudo, absolutamente tudo, tudo na vida é impermanente. Não trate as coisas como descartáveis, nem alimente relações líquidas. Mas entenda que viver de forma desapegada é soltar para conquistar, é desamarrar para se unir, é libertar para cativar e desobrigar para amar. Que seja lindo quando nos encontrarmos, e se por acaso não nos encontrarmos, não há o que fazer. Nós, da mensagem do dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo, o tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mensagem do dia Zegu FM Zegu FM Zegu FM Obrigado.